Eu chamo de umidade. Na verdade, o que trata aí são imagens inclusas, imagens de partículas, sempre são partículas se precipitando por alguma coisa, olhares que estão também se mudando. É uma coleção de imagens que eu vim fazendo já há um tempo, em HD, e a ideia é exatamente isso, é uma quebra de uma narrativa, me interessa essa situação que você tem, que é pequenos acontecimentos, são partículas que se deslocam de um ponto para outro, que se eleva na superfície aquosa, pelos que se movem como florestas, esses pequenos acontecimentos. Esse é o ponto central disso que eu estou tentando mostrar aqui, tentando construir essa iconografia do macro. Essa é a ideia. E aí E aí